Ei, inteligentão, você por aqui, cara, quanto tempo, nossa, tava morrendo de saudades, cara, de ver as babaquices que você escreve, cara É, você viu, o alemão deu uma podada na gente, que saco, cara, mas eu dei uma fugida e vim aqui É, eu também, cara, eu vim ver o que ele tá aprontando, cara É, eu também quero saber, cara, porque, ó, você enche o saco, hein, cara, bota defeitinho em tudo É, e você, cara, fala tanto cocô que, nossa, ele nem vê mais o Facebook que você escreve, sabia? Ele vai deletando tudo, cara É, mas vamos ver esse vídeo aí É, eu também, vamos ver o que que rolou aí Tchau, fui Fala, pessoal, século XX no ar, mais uma vez, alemão falando, é até aqui, filho? É até aqui, hoje tá um barulho nesse shopping que eu não sei o que é Galera, hoje falar menos e mostrar mais Dá uma olhada nessa raridade que chegou absurdamente linda Depois das imagens, eu conto Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Viu, galera? Que coisa mais linda. Tá piscando, tá? Que coisa mais... É o barulho, ó. Que coisa mais linda. Fala se não dá vontade de pôr do lado do Pointer, cara, e guardar. Mas o papai gastou muito lá no outro país e acabou o dinheiro. Então, preciso recuperar, porque senão já ia lá do lado do Pointer. Então, é um Voyage GLS 1987-87, que não é o painel satélite ainda, esse painelzinho bacana das antigas. O carro foi feito estilo anos 80, 90, que você já sabe. Motorzinho com 288. Eu vou deixar aí, ó. Lê, por favor, lê. Está na descrição tudo que foi feito no motor, no carro. Tudo certinho, motor cadastrado, tudo bonitinho, tudo novo. Tem foto, tem manual, tem chave reserva, tem um monte de papelada antiga que você adora. O carro tem o step original, você viu aí no vídeo ainda, novinho. Tem um carro que era muito preservado, meu amigo comprou e fez esse leve apimentado que eu sou apaixonado. E o meu Pointer também tem comando 288 e etc. 36.900. Voyage GLS, pelo amor de Deus. Esquece um pouco esse negócio de ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Você abre os quebra-vento e vai pôr, não sei que mania de ar-condicionado. É legal, é. Mas quando insiste muito é porque não quer comprar. Já sabe que não tem ar e aí fica perguntando o ar. É só você abrir o quebra-vento e você vai curtir um ar e anda, hein? O bichinho anda. Tudo novinho, bonitinho. 36.900. Pode pesquisar à vontade que você não vai achar melhor que esse por esse valor. Farol original, pisco, pisco eu não lembro, mas farol eu sei o que é. Lanterna original Volkswagen, tudo bonitinho, estepe, sonzinho, tonjinho ali, muito bacana. Beleza, galera? Então tem real interesse, chama o papai, que tá aí o vídeo, eu te falo os detalhes e etc. Beleza? Pessoal, estamos comprando, estamos consignando o mais impecável possível, somente de São Paulo, o que mais? Somente nacional. Não, nunca mais na vida eu quero ver importado nem de graça, a não ser que tenha mil quilômetros. Ó, não quero nem ver, nem ver. Não me manda importado que eu não vou nem responder, cara. Não, volante surf, banco de Ford K, cara, não vou responder. Pessoal, põe uma coisa na cabeça. Imagina a quantidade de carros que me mandam. A gente sempre fala nos vídeos, eu preciso sempre buscar aumentar a qualidade e não diminuir. Então não tem como eu pegar um carro pra fazer, eu não faço mais nada, eu não vou levar em funeraria pra fazer. É, sabe, deteira não é uma coisa, fazer o carro é outra. Então não adianta. E se eu perder tempo respondendo isso, e aí a pessoa pergunta, ah, mas você não sabe que eu não sei quem anuncia, não sei quem compra. Então aí fica difícil responder e eu preciso priorizar o que é interessante pra loja e pro meu cliente. Então já estou avisando, não pegamos carros pra fazer, beleza? Então você tem seu carro consignado, quer colocar consignado, me envia umas fotos, se estiver impecável, me envia pelo WhatsApp. Detalhe que eu ia falar, importante, o que que era, Will? Júnior, meu Deus, dá uma pausa. Pum, pum, preto e branco. O que que era? Tava na ponta da língua, cara, sobre isso, consignado, volante. Ah, valor. Pessoal, eu insisto e vou insistir. Primeiro, eu não sei porquê o pessoal que tem loja de carro antigo, loja de seminovo que coloca carro, aquele cara que não tem nada, não é vendedor de carro, mas ele compra um carrinho ou outro, já põe em Crest que cara alguma coisa, não bota preço. Filho, bota preço. Por que que você tem medo de colocar preço? Às vezes até eu me interesso, eu não pergunto de jeito nenhum. Ah, Leymão, você também não coloca, não fala besteira. Eu só não coloco quando tá no guincho, porque eu não vi o carro pessoalmente ainda, então eu espero chegar pra ver se é tudo aquilo que falou pra pôr o preço. Mas todos os meus posts, pode olhar aí, tem preço. Eu não sei que mania tem esses caras de não colocar preço. Bota preço, que é lei, hein? Entra lá no Google e vê que é lei. É internet na terra de ninguém. Bota preço. E os preços que estão pedindo, não dá. Se eu fosse o seu, eu parava de curtir, eu parava de seguir pra ver se essa galera lunática baixa esses valores aí, porque não dá. Esse carro já era 60 mil do lugar. Não vou falar onde é, com o papai, é 36,900. 60 mil pra lá, 36,900 aqui, beleza? Então, qualquer coisa, é só entrar em contato. Quero agradecer a todos de coração, que comentam, que compartilham os nossos vídeos. Estamos em Santo André, São Paulo. Tem gente que pergunta, não lê se você põe, mas não lê. Estamos em Santo André, São Paulo, nosso shopping global. E quero agradecer a todos vocês, que eu postei o vídeo do meu amigo, que está passando um problema muito sério e não é de hoje, já fazem três anos. Muitas pessoas ajudaram, entraram na vaquinha, fizeram sua doação. Não importa o valor, um real, dois, dez, vinte, trinta, cem, duzentos, mil. Fizeram a doação, fechamos aquela vaquinha. Agora eles estão precisando de mais um pouco pra uma clínica de retaguarda. Então, o pessoal já está fazendo de novo. Agradeço de coração vocês que adotaram. Eles também, nessa jornada que eles estão precisando. E sejam sempre muito bem-vindos, muito obrigado. Fui até o próximo vídeo, parou. Essa jaqueta vem com o carro? Então, essa jaqueta é da Adidas. Ela não combina com bota, né? Mas eu achei que você não ia mostrar bota. Mas essa jaqueta combina com tênis. Com bota, não. Mas você está mostrando. Então, aí ferrou. Não use uma jaqueta assim, nylon corta-vento, por exemplo, com bota. Tem que ser com tênis. Mas eu já estou aqui pra combinar com o carro, pra combinar com o vermelho. Não aquele, mas pra combinar com a gente aí, ficou tudo vermelho. Só aqui. Vermelho é só aqui. Falou, galera. Fui. Um abraço. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.